A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar O mundo de Jake, seu amigo, fim de bênção é a... Hehehehehehe Ah, né diabo? E DJ, sorriso, peixe, vou olhar que é muito foda Meu mano, cara, se enxergue, é bandido posturado Se concentra, vai mulher, faz o que tu gosta Joga a bundinha pro KS que ele gosta Joga a bundinha pro AG que ele gosta Joga a bundinha pro 2M que ele gosta Joga a bundinha pro LD que ele gosta Se concentra, vai mulher, faz o que tu gosta Joga a bundinha pro KS que ele gosta Joga a bundinha pro AG que ele gosta Joga a bundinha pro 2M que ele gosta Joga a bundinha pro LD que ele gosta A aventura vai começar Todos juntos vamos visitar O mundo de Jake e seu amigo fina Diversão é aqui DJ Sorriso, BX, o moleque é muito foda Meu mano KS Shake é bandido pasturado Se concentra vai mulher Faz o que tu gosta Joga a bundinha pro KS que ele gosta Joga a bundinha pro AG que ele gosta Joga a bundinha pro 2M que ele gosta Joga a bundinha pro LD que ele gosta Se concentra vai mulher Faz o que tu gosta Joga a bundinha pro KS que ele gosta Joga a bundinha pro AG que ele gosta Joga a bundinha pro 2M que ele gosta Joga a bundinha pro AG que ele gosta Joga a bundinha pro LD que ele gosta Joga a bundinha pro LD que ele gosta